Assistir, assista completo, porque se não quiser também, meu patrão... Vai! Deixa eu desolada. Assistir, assista completo, porque se não quiser também, meu patrão... Assistir, assista completo, porque se não quiser, meu patrão... Assistir, assista completo, porque se não quiser, meu patrão... Assistir, assista completo, porque se não quiser, meu patrão... Chega de missões, luxos, metais Aqui é assim, não tem tempo ruim não Não tem tempo ruim, aqui nós estamos no hotel Endermir Gouveia Hoje tem aviões e piranhas e tem repertório novo pra galera Inveja do seu namorado é o nome da música, você já deve conhecer, Tairon de Cigana E hoje ela entra no swing na pegada do comandante Quem tá entrando agora na live, curte, compartilha aí, compartilha Que o swing começou na sua tarde, que é melhor do que a sessão da tarde, menino Bota o molho, bota o swing, aumenta o som e vamos embora Total, pai, total Total, total, vou filmar você agora, você na Gaiatinho, né? Você na Gaiatinho, você, né? Na Gaiatinho da banda, né? É, é o Gaiatinho da banda, o Gaiatinho da banda, o Gaiatinho da banda É, é top aí, viu? É top aí, viu? Poderoso chefão aí, pai, total, viu? Poderoso chefão aí, viu? Aqui é a resenha, aqui é a resenha, galera, aqui é a resenha Só presta na resenha Ei, meu filho, bora Cadê o DJ, mano? O DJ é foda, o DJ foi no banheiro, hein, Aleonso? Olha, Aleonso, fala com a galera aí, pô Seus fãs aí, a galera da Master Beat e tal Você tem, você tem Banda a galera compartilhar a live aí Compartilha a live, não, você sai aqui no quarto aí, pra comer Onde é que é repertório novo hoje? Aonde, aonde? Aqui em Piranha, isso aqui na lacuna É, nós foi me dar um milho governo Mas o show é em Piranha É isso aí Né? O pai é que tá aí pra ver, pra escutar falta Tá, tá ainda não Ei, manda alô pro Bira Neto, o Bira Neto Quem? Bira Neto, o Bira Neto Bira Neto, você é pra cá? Ô, bicho babão, tudo que pariu Olha a fata, ele é fata, ó Eixe, maria Bora, vai, vai, valendo agora, vai Sem fuleiragem, vai Ei, pedalado, bota moral aí, mano Manda a galera compartilhar a live aí, vai Olha o pedalado aí, macho Cara, vem, vem de leitinho, eu acabei de dar um saco Puxa dentro pra dormir, né, tá Oxe Isso no paredão bate, viu menino Como é aí, como é aí, como é aí Aqui não, mas deixa eu fazer aqui Eixe, maria Tu é doido, ó Cuida O DJ tá ali Pensando nos arranjos Como é que vai ficar Fazendo o solo da música ali, galera Os metais Tiago Sobral na guitarra, Linaldo Netinho O gostosinho da banda, o Taradinho Falou pra galera de Natal aí, tamo junto Liga mais perto Liga mais perto Liga mais perto aqui Peraí, mano Não escolhemos o negócio não, fuleiragem Tu é fresca Tu é fresca Não tem swing não, mano Ó o farofista da banda, o farofista 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 da banda ali, o farofista Tamo aqui no quarto hotel ali, ó Deu milho governo ali, ó Ensaio Ensaio que é no quarto hotel mesmo O que importa é atualizar Atualizar a galera E hoje tem repertório novo Ó a viva em Piranhas A música que a gente tá colocando é O velho do seu namorado Rairo de Cigano Ensaio aqui no hotel Não tem tempo ruim, não Não tem tempo ruim, não É no meio do São João Pra outro ano E vamos embora Compartilha aí pra galera Compartilha a live Pra todo mundo se ligar E amanhã cedo O CD vai estar disponível pra download Viu lá no sua música Eu vou postar aqui na página Pra vocês poderem baixar E amanhã vai tomar um escutando Lá, 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 lá Não tenho nenhum Você Errei o imediat do seu namorado Que é, mano? Que é, mano? Ó a galera Ele ali é lá de Paracuru É o motoqueiro fantasma É o motoqueiro fantasma Você É Betis Nordeste Patrocínio ali, ó Patrocínio aí Domingo em Garanhuns Tamo Domingo em Garanhuns DJs nas produções Os arranjos Continua compartilhando aí, galera Continua compartilhando a live Do ensaio do avião Aqui ao vivo Direto de Alagoas Eita porra Dá pra não cortar a galera aí Pedalada, hein, pedalada Um abraço pra galera da palmaça aí É nóis É salp, velho É nóis Tem swing Tá pouco swing Pouco swing Ei, pedalada Manda um abraço aí pro Jacão Que acabou de entrar o Jacão 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 Manda um abraço pro Jacão, mano Jacão Jacão Manda um abraço pro Jacão 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 É Ô bicho babão Puta que pariu Isso é babão Ô bicho babão Se liga aí Compartilha aí, galera Live, vai Vão compartilhando Curtindo, comentando Estamos aqui ao vivo de Alagoas Ensaio no quarto Tem um ensaio no camarim Ensaio no palco Tem um ensaio no quarto Ó o DJ Diego adições Vamos juntos Vamos juntos Já, já começa Tá passando ali Tá passando os arranjos Viu? Vou começar com vocês aqui um pouquinho Vamos lá Tá começando Calma Live da live Live da live aí, ó Live da live aí, ó É isso aí, vaguinho É isso aí, vai Interage com a galera, vai Interage, eu quero ver tu interagindo com a galera Galera, boa tarde Galera, boa tarde Seguinte aqui Na sua, na sua Na sua, vá Vá Eu sei não, pô Com vocês O talk show do Panelada, vai Talk show do Panelada, vai Eu não sei Não sei se entender Não sei se não, pico vergonha Ó, o Fernando O Fernando Maceiro Tá mandando abraço Para o Leoz aí Fernando Maceiro Abraço para o Leoz Peraí que a cara dele Não cabe na tela não Peraí, vai Deixa eu dar um close aqui, vai É muito lindo Não é não, galera Ele é muito lindo, cara Tu é doido Tu é doido, né DJ, você nos arranjos ali Quanto as músicas novas hoje Talvez uma, duas, três Não sei, talvez Aguardem, aguardem Amanhã o CD tá na internet Pra galera baixar É que é assim Toda semana é novidade Toda semana tem lançamento Galera, compartilha o vídeo aí Ajuda aí compartilhando, vai Bora Claudinho Pipocado Meu patrão, é nóis Rapaz, até Eu fiquei nervoso Que até meu celular caiu O Claudinho Pipocado Tá na minha live E tamo junto, pai É nóis Bora Claudinho Pipocado É nóis, irmão Tamo junto Abração, galera do Maranhão E do Santinente Todo mundo É nóis E tamo junto, pai Vai Bora Claudinho Pipocado Compartilha a live aí Claudinho Vai Compartilha a live aí Do ensaio, galera Compartilha Ajuda aí Vai compartilhando Ó o pedalado aí Sentou na bateria O pedalado Vai Swing aí Pedalado Eixe Maria Tá com o braço engessado, né? Aê Eita porra Eita porra Eixe Rapaz, esse Diego Esse Diego é de sonho Ei Tô tentando Sabe o meu salto Na música Eita porra Foi com gente Foi isso aí Foi Foi com gente Foi isso aí Foi Tá show de pé do rato Tá não Tá não Conheço Ele dá uma Depois a alisa Conheço 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 Eu vou contar aqui pra vocês Canta comigo Vai Há muito tempo Que eu quero dizer Tenho uma A senha do meu cartão A senha do meu cartão A senha do meu cartão A senha do seu lado Faço tudo Faço tudo No salão Na água Bebida Sucesso Tairão de cigano Repetando o avião É nóis É nóis Pense no cantorzão Sou eu Fala nada não Com o cantor Tamo junto Produtor Que é isso Cara É nóis Agora É sério Deixa eu passar só Produtor Vai Ó Ó Ó Ó Escuta aí É cromático Do lá Até o do Você tem o negócio Só um tempo Ó Aí Acabou Ó Acabou Ó Foi isso Foi isso Foi isso Sim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí Vai ser Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Márcio 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 Alguém Cadê o O que? Aqui ó Oi Olha o uso Para o quarto dele Por favor Mas não É que é verdade Não Alô Alô Para a galera Dilma Rizal Vizinho Apudica No comandante Galera Quem estiver na live Quem estiver curtindo Aí o ensaio Da gente Aqui Direto Lagos Compartilha a live Aí Compartilha Estamos ensaiando Aqui no quarto Os metais Estão pegando Arranjo Do solo A gente A gente vai gravar Hoje Repertório novo Ao vivo Em Piranhas Tá certo? Tá certo? Tá certo É A gente vai gravar O repertório novo Hoje Em Piranhas E amanhã Tá na internet Galera Galera De Lajeiro Petrolina Amanhã Tem Arraiá do Avião De Aracaju Na Juazena Bahia Jorge Aracaju É amanhã Todo mundo aí Palmares Maracanaú Tamo junto Vamos compartilhando A live aí Galera Compartilha Clique em compartilhar E vamos embora Já já A gente vai passar A música aqui Completa Pra vocês curtirem Vamos compartilhando A música aí Compartilha a live Aliás Já já A gente passa Vai passar A música aqui Pra vocês Vocês se ligaram Como é que vai ficar E amanhã Amanhã Tá na internet Amanhã o show Do Aviões Hoje em Piranhas Alagoas Vai estar disponível Na internet Amanhã Pra vocês baixarem Beleza? Vamos compartilhando A live aí Que é importante Pra todo mundo Ficar ligado Que hoje tem repertório Novo de Aviões Alvindos em Piranhas E amanhã O CD Tá disponível No sua música E aqui na minha página No Facebook Beleza? Moral Tiago Sobral Mil 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 Galera A banda Tá pegando os arranjos Vocês estão acompanhando Aqui Em primeira mão O ensaio O repertório novo Vai tocar hoje Rapaz Aqui vocês conhecem Já ele Quem é? Quem é? Quem é? Grande 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 Do Canindé para o Mundo Diga Com certeza Com certeza Ele é lindo Ele é lindo né gente Ele é lindo Ele é lindo Eu acho Eu acho lindo É de jazz Ele é lindo Vai E aí Encernei João Pé Isso aí Pé 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 Segue o fazer Eita Vai Jay, bora Jay, bora Bora, bora, bora pedalado Bora meu filho Tá bom, tá bom Bora, bora Vamos passar agora galera Bora galera, vai passar a música agora Bora Tá demorando porque nós estamos passando a música Que é ensaio Os metais Os metais aí passando arranjo Vai tá foda Ei Jay, tão dizendo que tá aparecendo o programa do João Cléber Tá demorando porque nós estamos passando agora Bora Calma galera, vai passar galera Calma Vamos fazer o seguinte Quem não compartilhou, compartilha logo a live aí Quem não compartilhou, compartilha a live do Insai do Aviões Repertório novo hoje em Alagoas O que é que é que é que é que é o negócio é alto É porque hoje em dia a galera do forró A galera não sabe tocar balançando não Alguns É porque o negócio é alto Para Os peguinhos, os ombrinhos E aqui você vai no swing E toca aqui ó É uma aula de swing mesmo, é uma aula Módulo 2 A pochilha 1, modo 2 A pochilha de swing, modo 2 É galera, não tá aqui ó Não tem nada Te entrega a minha vida Passa tudo pra você né Aqui eu sou fã, Farofa da Batera Quem aí conhece o Farofa da Batera? Ah meu irmão, é isso hein Parou, chegou e ficou viu Farofa da Batera Chegou e ficou aí o swing Quem tem swing é ele viu Aí Ah pega Eita porra Eita Aí eu não Aí eu moro viu Farofa da Batera Semana que vem eu posto o meu som tocando a Batera Essa música aí Pode deixar tranquilo A gente vai gravar a música hoje Show de Piranhas Ao vivo em Piranhas E amanhã tá na internet pra vocês baixarem Seve filho, Seve filho, Seve filho Eu recebo as músicas É que é um zoado Entendeu? Não é legal Vamos dar 100 tempinhos aí Isso aí é a segunda parte Começo, começo, começo Começo, começo Começo, começo Do começo Ó Sando logo A bebida A boca é fácil, né? A boca é fácil Tá ficando um pouco Já acabou Pará Fila harmônica Esse cara Parece que eu vou tocar no cartel Para Expressão, mano Vai no instrumento Vai no Vai no Um Do Três Só avisar mais uma vez pra vocês A gente tá aqui Quarto do hotel Ensaiando Hoje tem avião Ao vivo em Piranhas Colocação E tem Repetor A gente tá colocando a música Vamos dar música em velho Do seu namorado Do Tairone Cigana A gente tá colocando Pra tocar hoje em Piranhas E amanhã tá disponível Pra vocês baixarem E aí quem tá curtindo a live Do ensaio Clique aí Compartilhar Compartilha aí a live, galera Ajuda muito Clique em compartilhar a live Tamo Oxe, batata De novo Vamos de novo Não Vamos pegar só a gente aqui agora Da harmonia E aí E aí Para no Fá Para no Fá Para no Fá Passando aqui galera Passando a música É assim mesmo Ensai é assim Ensai é assim Vocês estão conferindo tudo A gente já está nos finalmentos aqui da produção A gente está nos finalmentos aqui da produção Beleza? É importante aí Quem estiver assistindo Curtir e compartilhar a live Curtir e compartilhar a live Porque aí outras pessoas assistem E vão ficar sabendo Que a gente está ensaiando repertório novo hoje aqui em Alagoas Hoje tem aviões em Piranhas E a música que está passando É inveja do seu namorado Tayron de cigano Amanhã está disponível para vocês baixarem Beleza? Me entrega a minha vida Me na sua vida Beleza? Estamos terminando aqui os arranjos Continua curtindo e compartilhando na live Porque aí já curtiu e compartilhou Tamo junto Um abração Fala baixo Fala baixo Ei câmera man Pedalada na batera Pedalada na filmagem Pro lado não sustenta Não tem sustento Não tem sustenta Já era os calos Vamos lá 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 bli Lá 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 Ó Até o dó Até o dó Baséré Dú É Isso não é um grande É Estão pegando aqui Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê DVD é determiníchar активas Bora Júnior Gouveia Bora Fagner Simeão Galera, quem não tiver compartilhado ainda Clique em compartilhar a live aí, vai Bora dar essa força aí, essa moral Xande tá vindo ainda de Fortaleza Vai vir direto, ele tinha um compromisso hoje em Fortaleza Netinho passando a harmonia do baixo Anderson, amanhã cedo eu posto o CD, pode ter certeza Amanhã de manhã cedo eu posto o CD Pra galera baixar um repertório novo Bora galera Curtir e compartilhar a live aí, curtir e compartilhar Tamo junto Bora Tchau 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 Tá só passando o swing Só passando o swing Como é o balanço? Como é o balanço? Eita porra Só passando Compartilha a live aí Curte e compartilha que o swing tá começando Vai farofista Esse bala é esse, pai De cimbala é esse, pai A faca, a faca, a faca Tá rolando o swing, galera Volta, vai Ah, pensei que ia voltar no swing aí, pai Bora, bora Compartilha aí O swing chegou O swing chegou Repertório novos aviões Hoje eu vivo em Piranhas Piranhas, Alagoas Quem errar Sim Repertório novo aviões Hoje eu vivo em Piranhas, Alagoas Compartilha a live aí Amanhã o seu dia tá disponível na internet Pra vocês baixarem, beleza? Inveja do seu namorado Tarão de cigano Tamo junto Compartilha, curte a live Um, dois, três, acentuando o ré Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele bala Vai Aixe Maria Tenha calma Vai devagar, meu amigo Vai devagar Quando eu falo pra tu fazer um negócio diferente É só a guitarra que ficou chupando aí A manga sozinha aí É flexão Passa de novo isso aí É eu Não quero Mas isso é depois Mas você fez antes Você errou Mas você fez antes Mas você fez antes de ficar mais Entendeu? Olha, Lou É só errar, mano É só errar É derra É que nem é metal É verdade É perfeito Eixe, tô brincando Eixe, mano Pera aí Vamos lá, vamos lá Vamos ver, senão Vai, no swing Vai Bora, compartilha aí, galera Compartilha a live Vai, curte Começar o swing aqui Vai Nós estamos só passando, viu Só passando aqui Só passando Olha o busão do avião aqui, ó Na garagem, na porta Busão do comandante Hoje tem aviões Repertório novo Ao vivo e piranha Na Lagoas Beleza? Aí é fumo, Majão Espera aí, mano Quer aparecer Vamos lá Um, dois, três É muito tempo que eu quero ouvir Que tem um vermelho Do seu namorado Aquele palhar Asso e suígui Pedalada na matéria Pedalada na matéria Oh, swing Pera aí Peraí, na moral Deu só um encorce aí O que foi? O que foi? É porque a galera não tá preparando Aquele swing todo em não Entendi, entendi Tá certo Aí se empolgou Se empolgou Tá certo Tem razão Tem razão Respira Eu sei que a pressão não é Mas vocês aguentam Vamos lá Gordinho, gordinho De novo seu cavoado Puxa metal Puxa metal Tamo passando aqui Passando a música nova Música ou repertório novo Tamo passando Pedalada aí na matéria De dança Pai a roupa Pai a cerveja 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 Ele é palhaço, não sabe te dar amor Eu vim conversei, não sabe ninguém que te ama É só, não pode dizer, te dançar Ei, tu fica rapariga Suíga, baitola Suíga, baitola Suíga, suíga, suíga Ahá Meu Deus do céu Vem aí galera, o que você está achando aqui? Gostaram do swing? Gostaram da música? É, a gente está passando a música aqui no hotel, quarto do hotel Em Alagoas O show hoje é em Piranhas, Alagoas O nome dessa música é Inverta do Seu Namorado, César Erona de Cigana E vai entrar hoje no repertório novo do Aviões, beleza? No swing na pegada Amanhã está disponível para a galera baixar o Som Música na minha página aqui no Facebook E aí quem está na live, curte e compartilha a live Tamo junto, com a ação Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Agora meu patrão Vai, chamou, chamou, vai Um, dois, três Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Vamos passar mais um evento para vocês verem como é Que aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fui!